Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Nós estamos estudando o livro O Mestre na Educação Você já sabe Autoria de Pedro de Camargo Pseudônimo Vinícius Da Editora da Federação Espírita Brasileira O nosso Pedro de Camargo Vem nos apontando recursos De entendimento De oportunidades, de reflexões libertadoras Sempre se apoiando nas palavras do Mestre Sempre apoiando-se no Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo E no capítulo 20 Onde nos encontramos hoje Ele vai fazer uma pergunta para todos nós Querer é poder? Ou seja, tudo aquilo que desejamos Todas as nossas vontades Todas as nossas perspectivas Os nossos sonhos mais íntimos Aquelas realizações pessoais Que construímos como ideal Elas realmente devem acontecer Vão acontecer de acordo com a nossa vontade E ele inicia o capítulo assim A sentença supra Ou seja, acima Goza de há muito De foros de provérbio consumado Em outras palavras Esse assunto Causa muita polêmica Não é de hoje, meu caro ouvinte Mas Exprimirá de fato uma verdade? Eis a questão A nosso ver Empregaremos o verbo saber Em lugar do verbo querer E diríamos então Saber é poder Com esta substituição Do verbo querer Pelo verbo saber Estamos agora diante De uma nova perspectiva Da experiência Daquele que se aprofundou Que refletiu muito Que buscou a identificação Com os valores do evangelho E reconheceu Nas suas limitações No próprio estado evolutivo Em que se encontra Na condição de aprendizes E do quanto devemos encontrar Nas soluções do pai Em relação à infância do filho Os valores reais Em favor do nosso crescimento Porque é assim mesmo, meu caro ouvinte O pai sempre sabe Para o filho O que é melhor para ele Enquanto ele está No estado da infância Assim também nós Somos espíritos Em estado de infância espiritual Perante a grande luz Que nos cabe Alcançar pelos esforços próprios Dentro do processo evolutivo E do progresso Que nos cabe realizar Esta máxima É absolutamente verdadeira Aquele que sabe Pode Porém o que ignora Não pode Ainda que queira Disse-a talvez Mas o querer Conduz ao saber Visto como aquele que quer Procura Aprender para executar Mas nem sempre Sucede assim E é justamente Esse ponto Que tensionamos Nos ferir Então aqui Pedro de Camargo Está nos ensinando Que em função Do nosso querer Nós vamos Observar consequências Eis aí a experiência Para fazer A distinção Dos valores E desenvolver A sabedoria Para então Procurarmos aprender Mas nem sempre Nos dispomos Ao aprendizado Observando E nos dispondo A essas consequências Eis o que ele Tenciona Apontar Há muita gente Que procura Com afinco Realizar Seu querer Por este Ou aquele Meio Desprezando Precisamente O processo Seguro Do êxito O saber Daí os fracassos O desânimo A descrença E o pessimismo De muitos Então em função Da nossa perspectiva Limitada Das nossas experiências Nós criamos As nossas Conjecturas As nossas conquistas Os nossos ideais Em função Desse saber Esta reflexão De Pedro Camargo Está nos convidando Precisamente A reconhecer Que muito Do nosso Querer É resultado Do nosso Imediatismo Da nossa Vontade De realização Pessoal Do nosso Egoísmo Dos nossos Valores E geralmente Desassociado Do conhecimento Ou seja Sem o saber Então desejamos Por modismo Desejamos Por inveja Desejamos Por fuga E não sabemos Se realmente Isto é necessário Para nós Se é realmente O que vai nos preencher Se é realmente A nossa condição De satisfação plena E aí mesmo Alcançando Esses objetivos Muitas das vezes O homem usa De meios Escusos Para atingir O seu fim E nós sabemos Meu caro ouvinte Que os fins Não justificam Os meios Porque ao comprometimento Do nosso envolvimento Dos recursos Utilizados O quanto Passamos Por cima Do respeito Passamos Por cima Da tolerância E buscamos Os nossos objetivos A qualquer custo Em busca Dessa satisfação E por não sabermos Por não estarmos Associados Ao conhecimento Libertador Do evangelho Nós não nos encontramos Plenamente satisfeitos Daí os fracassos O desânimo A descrença E o nosso pessimismo Em função Da falsa realização Pessoal Que buscamos E que na verdade Não solucionou O nosso problema Mais íntimo Aquele que nos faltava Preencher Os valores Do amor Do despertamento Das oportunidades De harmonia De equilíbrio E de sensação Verdadeira Da alegria cristã Que acontece Quando nos dispomos A ser úteis Jesus apresentou-se Ao mundo No caráter de mestre E como tal Teve discípulos É o nosso maior Exemplo Meu caro ouvinte Jesus Quando ele foi Ao Getsemane Para orar E sabia Que seria Entregue ao mundo Para ser crucificado Ele orou Ao pai E disse Pai Faça-se A tua vontade E não a minha Será que nós Compreendemos Essas diretrizes Do mestre? Será que estamos Dispostos A seguido? Sua missão É educadora Remir É educar Os que são Por ele Ensinados Alcançam Por tal meio A redenção A igreja De Jesus É uma escola Ser cristão É matricular-se Nessa escola É tornar-se Discípulo de Jesus E aprender com ele A ciência do bem E da verdade Então Pedro Camargo Está aqui Nos orientando Esses valores E auxiliando-nos A despertá-los Em cada um de nós Essa matrícula Nessa escola É a nossa dedicação É o nosso compromisso É o nosso compromisso É o despertar Da consciência religiosa É o envolvimento Que estabelecemos Com as condições De compromisso Pessoal Com o bem Instruí-vos Moralizai-vos Tal é o lema Que se deveria gravar No pórtico Dos modernos Templos cristãos Vamos buscar Essas diretrizes Libertadoras No Evangelho de Jesus Diretrizes libertadoras O Evangelho por Emmanuel Comentário As cartas de Paulo Psicografia de Francisco Cândido Xavier Indiscutivelmente Nem sempre conseguimos eleger As ocorrências Que nos favoreçam Os melhores desejos Mas podemos Em qualquer posição Escolher o estado mental Justo para aceitá-las Com a possibilidade De convertê-las Em trilhas de acesso Ao infinito bem E depois de aceitá-las Construtivamente Verificamos que a bondade de Deus Nos concede a bênção do trabalho Na qual ser-nos-á possível Ajudar-nos Para que o céu nos ajude Abbreviando qualquer período de prova Renovando o campo íntimo Sublimando a existência E acendendo a luz Inapagável do Espírito Em nosso próprio destino Para a edificação Do futuro melhor Então veja, meu caro ouvinte Como são sábias As palavras de Emmanuel Concordando com Pedro de Camargo E com o Evangelho de Jesus Quando nos convida A obter valores Em função dos nossos pedidos Mas a questão é Será que estamos pedindo Em nome do mundo? Será que estamos pedindo Em nome da nossa vaidade? Em nome dos nossos interesses Particulares somente? Ou estamos pedindo Em função das conquistas reais Dos valores Do Evangelho de Jesus? Das virtudes Dos valores imperecíveis da alma Dos valores da imortalidade Aqueles que se consolidam Verdadeiramente Para a imortalidade Para a vida eterna Eis a postura do cristão Que busca despertar Na condição De reconhecer-se Espírito E estabelecer Então os concursos Que nos levam A satisfação plena Desse exercício O exercício do bem De doar-se De buscar Em si mesmo Aquela negação De tudo que nós Reconhecemos em nós Que não tem consequências Agradáveis Valorosas Que realmente Nos dão satisfação Esse é um exercício Que cada um de nós Pode exercer Enxergando-se a si mesmo Não é ninguém Que vai nos dizer Não é ninguém Que vai dizer Para nós O que é certo O que é errado O que é bem E o que é mal O que é pecado Do que não é pecado Esse despertar De consciência É uma análise Que nós realizamos Em nós mesmos Nessa busca constante Então vamos pedir A Deus sim Coragem Vamos pedir Fortaleza moral Vamos pedir Recursos Para o desenvolvimento Da sabedoria E assim Aprenderemos A fazer Essa distinção Desses valores Imperecíveis Em nossos espíritos Vamos continuar Com esse exercício De reflexão No próximo bloco Estamos apresentando O programa Obras de Pedro de Camargo Participe do programa Obras de Pedro de Camargo Enviando sua mensagem Dúvida ou sugestão Pelo e-mail OPG Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio de Janeiro Nove oito quatro E oito meia Sete meia três três Aos cuidados De Moisés Santos Voltamos A apresentar O programa Obras de Pedro de Camargo Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Onde Pedro de Camargo Nos fez Uma pergunta Muito intrigante Querer É poder Estamos analisando O entendimento Do evangelho As diretrizes De Jesus Para reconhecermos-nos Dentro dessa condição De aprendizes De infância espiritual Da necessidade De concurso Dos nossos mentores espirituais Da presença de Deus Em nossas vidas Da elucidação Desses valores Para então pedirmos Com acerto Com realmente Efetivação De um concurso De plenitude De equilíbrio De satisfação pessoal E Pedro de Camargo Continua Pedis E não recebeis Não recebeis Porque não sabeis pedir Disse o mestre A questão pois É de saber Quando ele trocou O verbo querer Pelo verbo saber Então Pedir É saber E Jesus afirmou Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará em trevas Pelo contrário Receberá a luz Da vida Eu não vim condenar Mas salvar o mundo A condenação é esta A luz veio ao mundo E os homens amaram Mais as trevas Do que a luz E isto porque Eram más As suas obras Porquanto todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não vem para a luz Afim de que suas obras Não sejam erguidas Vamos elucidar Vamos elucidar este verso Elucidando o verso É o Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 27 Sob o título Pedir e obtereis E Allan Kardec vem nos ensinar O concurso dos valores da prece No item 11 Pela prece Obtém o homem O concurso dos bons espíritos Que a correm a sustentá-lo Em suas boas resoluções E a inspirar-lhe ideias sãs Ele adquire desse modo A força moral necessária A vencer as dificuldades E a volver ao caminho reto Se deste se afastou Por esse meio Pode também desviar de si Os males Que atrairia Pelas suas próprias faltas Um homem por exemplo Vê arruinada a sua saúde Em consequência de excessos A que se entregou E arrasta até o termo de seus dias Uma vida de sofrimento Terá ele o direito De queixar-se Se não obtiver a cura que deseja? Não Pois que houvera podido Encontrar na prece A força de resistir As tentações Então assim se dá Meu caro ouvinte Nós nos excedemos Abusamos Não consideramos As consequências Das nossas escolhas E depois Desesperadamente Desejamos pedir Após termos nos permitido As trevas da ignorância Desses excessos Uma solução imediata Um concurso Uma intervenção divina Para nos tirar Dessa condição E sofremos Sofremos Porque nós mesmos E no item 12 Allan Kardec Continua Se em duas partes Se dividirem os males da vida Uma constituída Dos que o homem Não pode evitar E a outra Das tribulações De que ele se constituiu A causa primária Pela sua incúria Ou por seus excessos Ver-se-á Que a segunda Em quantidade Excede de muito A primeira Faz-se portanto Evidente Que o homem É o autor Da maior parte Das suas aflições As quais se pouparia Se sempre Obrasse Com sabedoria E prudência Então Allan Kardec Também vem Confirmar A instrução De Pedro Camargo Querer é saber Porque em função Das obras Do bem E o desenvolvimento Da sabedoria Nós nos qualificamos Para realizar As melhores Escolhas Pelo bom uso Do nosso livre-arbítrio Não menos É certo Que todas Essas misérias Resultam Das nossas infrações Às leis de Deus E que se observássemos Pontualmente Seríamos Inteiramente Ditosos Se não Ultrapassássemos O limite Do necessário Na satisfação Das nossas necessidades Não apanharíamos As enfermidades Que resultam Dos excessos Nem experimentaríamos As vicissitudes Que as doenças Acarretam Se puséssemos Freio A nossa ambição Não teríamos De temer A ruína Se não Quiséssemos Subir Mais alto Do que podemos Não teríamos De recear A queda Se fôssemos Humildes Não sofreríamos As decepções Do orgulho Abatido Se praticássemos Se praticássemos Já não Já não Seria muito A ter A possibilidade De ficar Isento De todos Que decorrem Da sua Maneira De proceder Ora Que facilmente Se concebe A ação Da prece Visto Ter Por efeito Atrair A salutar Inspiração Dos espíritos Bons Grangear Deles Força Para resistir Aos maus Pensamentos Cuja realização Nos pode ser Funesta Nesse caso O que eles fazem Não é afastar De nós O mal Porém sim Desviar-nos Do mau pensamento Que nos pode Causar dano Eles em nada Obstam ao cumprimento Dos decretos De Deus Nem suspendem O concurso Das leis Da natureza Apenas evitam Que as infringamos Dirigindo Nosso Livre-arbítrio Agem Contudo A nossa revelia De maneira Imperceptível Para nos Subjulgar A vontade O homem Se acha Então Na posição De um Que solicita Bons conselhos E os põe Em prática Mas conservando A liberdade De segui-los Ou não Quer Deus Que seja assim Para que aquele Tenha responsabilidade De seus atos E o mérito Da escolha Entre o bem E o mal É isso Que o homem Pode estar certo De receber Se o pedir Com fervor Sendo Pois a isso Como se obtém Sobretudo Aplicar Estas palavras Pedir E obtereis Como se vê Tudo se resume Numa questão De luz A condenação Dos que a rejeitam Consiste Em permanecerem Nas trevas As trevas São o Hades Quem vive em trevas Nada pode Porque tudo ignora Tudo ignora Porque nada Aprende Nada aprende Porque repudia A luz Que se lhe oferece Estes tais Estão por si próprios Condenados Saber É poder Repetimos Aquele que sabe Pode Aquele que quer E ignora A maneira De realizar Seu querer Não pode Coisa Alguma O que vive Na luz Pode O que vive Em trevas Não pode Ainda mesmo Que queira A salvação Está na luz O cristianismo É luz Jesus É mestre A escola É o seu tempo E chegou a hora Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Do mestre Mensagem Do mestre Pedir E dar-se-vos-á Buscai E encontrareis Batei E abrir-se-vos-á Porque aquele Que pede Recebe E o que busca Encontra E ao que bate Abrir-se-lhe-á E qual Dentre vós É o homem Que pedindo-lhe Pão O seu filho Lhe dará Uma pedra E pedindo-lhe Peixe Lhe dará Uma serpente Se vós Pois sendo Mal Saber Das boas Coisas Aos vossos Filhos Quanto mais Vosso Pai Que está Nos céus Dará Bens Aos que Lhes pedirem Portanto Tudo Que vós Quereis Que os homens Vos façam Fazê-lhe Também Vós Porque esta É a lei E os profetas Mateus Capítulo 7 Versículos 7 a 12 É o convite Do mestre Aos nossos Corações Meu caro ouvinte Para Depositarmos A nossa Confiança Em Deus Em nós Mesmos E desenvolvermos Esses valores Para alcançarmos Os tesouros Da alma As virtudes Valiosíssimas Na construção Do equilíbrio Da saúde integral Dos valores Do espírito Então que possamos Saber Para querer E assim Encontraremos Plenitude E sucesso Em nossas vidas Para a imortalidade Hoje e sempre Que Jesus nos abençoe Abençoe os seus propósitos Ilumine as nossas mentes Envolva os nossos lares Permaneça conosco Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos E uh Três 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 Três